Bora pessoal, esse é mais um vídeo daqueles da série Os Itens que eu comprei pra mim e acredito que sirva pra você também E o que eu quero mostrar hoje é esse case aqui de headphone É pra headphone eletrônico, eu comprei aproximadamente um ano E tá ainda em perfeito estado, mesmo eu jogando pra lá e pra cá Ainda tá como se novo estivesse Por fora ele é tipo uma lona, um poliéster aqui Um tecido bem grosso, bem resistente Bastante funcional, simples e prático Tem essa alçazinha aqui e o feixe que abre pros dois lados Então é bem prático Por dentro ele é pra esse tipo de fone, fone eletrônico Eu acho que muita gente já conhece, muita gente tem Não é pra essa marca específica, serve pra diversas marcas Mas é pra esse modelo ou pra um modelo parecido com esse aqui que vocês estão vendo Porque já vem quase o formato aqui em caixa sem deixar sacudindo pra lá e pra cá Tem desses cases que só é pro fone e também só para o óculos Esse daqui é um modelo de case que serve pros dois Como vocês estão vendo aí, eu achei mais prático Por dentro é um tecido aveludado, muito macio, não arranha o óculos, não arranha o fone Realmente eu gostei muito, foi uma excelente compra Tem essa redinha aqui que eu guardo o manual, o fio, guardo um pá de pilha extra aí Porque pode ser que acabe a pilha no meio do treino Então é isso, é um fone muito simples, porém muito funcional E vale muito a pena importar, não é PCE Porque o preço que eu paguei era mais ou menos um terço, 30, 35% do que estava à venda no mercado nacional Aí em lojas, sites, inclusive em lojas físicas Chegou com 20 e 20 e poucos dias Então vale muito a pena a economia E o link deste case está na descrição Se gostou desse vídeo, curta, inscreva e compartilhe Um abraço, tchau